O que é? Aqui eu vou se estraga, oi, a bebê. De aqui tudo é aqui em coroção. O que já culou para o mamãe que chegou aqui com muito conselho. O outro chegou aqui para animar. Está nervosa, está nervosa. Manda a testa, manda a testa. Aí o pai está nervosa. Anima isso, chega de falar muito. Anima. Anima. Agora, não te disse. Não te disse, não te brinquei. Agora, não me moro presta. Ei, ué. Ei, ué. Ei, ué. Vamos meter o som da titina, calma. Ei, ué. Tá bala, calma. Ei, nada, não se faz nada. Estamos só aí a falar, falar muito. Ei. É verdade. Tô a vos animar, né? É, tá animado. Calma, sua chanda tá caindo. Mique, sua chanda não se toca. Da digna, você. Liga mexe para facilitar. Liga mexe para facilitar. Liga mexe para facilitar. Plata, um abraço, dama. Cultura. Ei. Ei. Estão armadas e boas Mas estão todas no estado de campo Quando este barbo afundar Eu sou a pequena sereia Tindica nessa parte Me deu uma desgraça Quando este barbo afunda Eu sou a pequena sereia A voz da pequena sereia A sombra bem grossa Eu disse, Cezanne Eu não escrevi na pequena sereia Porque pode este barbo afundar Eu sou a pequena sereia Tindica se me chata Por quê? Porra! Chega! Vamos ao anime! Tadumina! 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 Virei nesse problema Aqui pra facilitar Teca! Teca, Migueli! Isso tá muito som! Né? Tá muito som, Teca, Migueli! Muito som! Iaia! Verão aqui é nosso, mana! Mas verão vai nos acabar Agora eu vou dar canasta Vou vos mostrar como é que se dá canasta Tô ouvindo os canastras à toa Calma Tô nessa música Tô cansado Contou lá Reparei essa voz da pequena sereia Reparei a voz Tô ouvindo o que? Tô ouvindo a voz da pequena sereia Tô ouvindo a voz da pequena sereia Essa música é de quem? MACHÃO SE SEBOLA ESPICADA 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 MACHÃO SE SEBOLA ESPICADA